EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada! Beleza! Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny novamente. E hoje eu vou iniciar aqui com vocês uma série de armas exóticas. Sim, de armas exóticas, contando a história baseada totalmente no Grimório. Eu venho pensando nisso desde o ano passado, bolando alguma coisa. E esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou dizer para vocês, que é sobre a espinho. Porque foi a minha primeira arma exótica que eu consegui. Beleza? Espero que vocês gostem do conteúdo do vídeo. Se inscrevam no canal, daquele like favorito. Valeu! E curtam aí o vídeo. Fui! Canhões de mão. Resistentes e confiáveis, os canhões de mão vêm sendo uma ferramenta preferida de defesa pessoal há muito tempo. Sua cadência de fogo lento e precisão moderada são mais do que compensados por sua facilidade de manuseio e poder de fogo superior. Espinho. Descrição. Destruir seus inimigos não é vê-los como iguais, mas como objetos, ocos de espírito e significado. Décimo terceiro saber. Sétimo livro do desalento. Incrementado através de práticas negras, o espinho já foi uma arma de herói. Sua estrutura irregular indica uma verdade sinistra, uma conexão poderosa com as impensáveis feitiçarias da colmeia. A lenda do espinho está conectada ao nascimento e à queda de Dredgen Yor, um guardião cujo nome é lembrado com repúdio e vergonha. Acredita-se que a arma havia sido destruída, mas rumores de sua existência ainda assombram os ermos. A Rosa O nobre homem levantou e as pessoas olharam para ele. Ele era um guia, um símbolo de esperança e ainda era somente um homem. Dentro daquela verdade, haviam grandes possibilidades. Se o homem podia herder-se contra a noite, então outros também poderiam. Qualquer um. Em sua mão forte, o homem segurava uma rosa e sua aura queimava brilhante. Quando o homem continuou sua jornada, as pessoas se lembrarão. Em seu surgimento, a esperança se espalhou, mas o homem tinha um medo secreto. Seus pensamentos eram negros. Uma tristeza rastejava dos confins de sua alma. Ele havia sido um herói por tanto tempo, mas orgulho o havia levado para um caminho de arrependimento. Lentamente, os sussusos das sombras se tornaram-se uma voz. Um chamado obscuro, oferecendo glória o bastante para fazer até mesmo a luz mais forte desviar-se. Ele sabia estar aparecendo, mas ainda assim sentia-se atraído. Em seu último dia, ele sentou e assistiu o sol cair. Seus últimos pensamentos puros de mente, se não de corpo, agarravam-se a uma efêmera esperança. Embora eles fossem sofrer pelo homem que ele se tornaria, o provo lembraria dele como ele fora. E assim o nobre homem escondeu-se sob uma treva que matéria nenhuma deveria tocar. E entregou sua mortalidade para aclamar o novo nascimento. Se isso foi escolha ou destino, só o fado há de saber. Naquele ar frio do entardecer, conforme a noite devorava o crepúsculo, o nobre homem deixou de existir. Em seu lugar, outro levantou. A mesma carne, o mesmo osso, mas tão diferente. O primeiro e único de sua família. O único portador e descendente do nome Yor. Em seus primeiros momentos como um novo ser, ele olhou para sua rosa e percebeu, pela primeira vez, que não tinha pétalas. Somente os denteados propósitos de revoltados espinhos. O Florescer Posso ver o que você tem aí? O seu canhão. Posso ver? Eu conheço você? Não que eu saiba. E você quer segurar a minha arma? É que eu nunca... Vi uma assim. Não viu mesmo. Parece perigosa. Talvez essa seja a ideia. Deve ser. Posso ver? Não. Onde? Onde você achou? Tá me ouvindo? Ele te fez uma pergunta. Não achei. Eu a fiz. Ah, você tem mãos de fada então. Você é ferreiro? Pareço com o ferreiro? Aparências enganam. Nisso você está certo. Algum problema? Não. Ainda bem que esclarecemos. Ainda bem que esclarecemos. Agora sobre a arma. Já foi para a luna? Como? A lua. Já foi? Ninguém foi. Verdade? Verdade? Verdade não. Fato. Engraçado você fazer essa distinção. A verdade é que você deve achar que há algum tipo especial com essa atitude. O jeito que você está nos dispensando é como se a gente fosse nada. Como se não estivesse nem aqui. O fato é. Você é nem tão durão quanto pensa. Especial só especial. Até não ser mais. Os ossos dizem outra coisa. Fala direito. Você disse ninguém. Os ossos dizem outra coisa. Que ossos? Todos eles. Onde você está querendo chegar? Ossos demais para contar. Você está tentando irritar a gente? Só estava tentando jogar conversa fora. Não estava mesmo. Temos um espertinho aqui. Tenho mais experiência do que esperteza. Mas experiência sem suas desvantagens. Experiência te diz para dar respostas atravessadas. Para estranhos puxando conversa? Continue insistindo e talvez aconteça. Uma conversa? Uma troca de palavras. Não é isso que a gente está fazendo? Minha troca de palavras costumava ser um pouco mais barulhenta. Isso é uma ameaça? É uma verdade. Quem diabos você está pensando o que é? De acordo com seus fatos, ninguém. E ainda assim, aqui estou. Não importa quão bonito é o seu canhão. Se você continuar com isso, aí sim vai ficar barulhento. Parou de falar agora? Acho que ele entendeu o lugar dele, rapazes. Já teve um pesadelo? Está brincando com a gente? Ou é burro mesmo? Eu sei que já. Nesse mundo não tem como não ter tido. Eu não tenho pesadelos. Eu provoco pesadelos. Você é um maldito clichê. A perfeita imagem do bandido. Ouvindo a sua voz, essas imitações do homem durão que você finge ser. Não tem fingimento. Sente-se. Sente-se aí. Sua língua grande acabou de matar seus amigos. É isso que acontece quando você me entedia. E agora? Estou entediado. Quê? Não. Escuta. Shhh. Mas você é... Um deles. Um guardião. Não é? É pra ser do bem. É para eu ser? Talvez eu seja. Talvez isso seja o bem. De qualquer forma... Quem vai saber? Eu? Você queria ver meu prêmio. Não. Eu... Olha pra ele. Eu... Choramingar não vai me impedir do que está pra acontecer. Olha. Olha para ele. Abre os olhos. Poucos veem então de perto. O osso. Veja. Denteado como espinhos. Eu costumava imaginá-lo como uma rosa. Focando no seu florescer. Mas o florescer é um produto de raiva. Já viu um pesadelo? Já abriu seus olhos e percebeu que o horror não era só sonho? Que o horror não tinha passado? Eu já vi pesadelos. Eles moram nas sombras. Eles têm uns espinhos. Eu pensei. É tolo. Eu sei. Mas pensei que tinha achado um jeito. Um jeito para nós vencermos. Talvez pudéssemos sobreviver. Mas uma vez. Que você pisa naquelas sombras. É tão difícil caminhar para a luz. Ou. Talvez. Eu só não tinha sido forte o bastante. Talvez. Mas eu me sinto forte agora. Eu roubei a escuridão. Ou talvez ela tenha roubado a mim. Seja como for. Aqui estamos. Eu estou faminto. Ele está faminto. Você não possui nenhuma luz. Além de faísca da sua. Vidinha patética. Mas uma faísca. Já é alguma coisa. Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. Legenda por Sônia Ruberti